Nossa senhora, não tem nenhuma cura aqui que me cura tudo o caralho. Calma aí. Não são vocês que estão com pressa. Eu não. Não me aparece. Amei o barulho. Bem sincronizado. Espero que não seja da minha placa de capocura. É agora. E assim, Mara, a gente não devia contar pra ela? Não. Magoaria ela demais. Mais do que não saber o que aconteceu com você? Às vezes, amar alguém é... Escolher o que vai doer menos. Caralho, que bonito, mano. Prometam que vão ficar longe dela. Prometemos. Suort, te atacar com as lâminas basta pra criar um novo você? O coração da Simara é frio. Lindamente frio. As lâminas do seu pai agora têm o meu fogo. Se o suficiente de mim e do fogo da centelha juntar-se ao suficiente dela, deve funcionar. Tá bom. Vem aqui. Láminas! Taya! Isso vai doer. Agora vem a parte realmente dolorosa. O coração dela. Meu fogo. Junte os dois e terá o Agnarok. É agora. Quanto tempo será que isso vai levar? Por que você pegou isso? A gente tá com puta... Meu Deus. Ah, não. Caralho, cara. Calma aí. Ai, cara. Meu Deus. Calma aí, cara. Caralho. Tava fácil demais. Puta, tava muito fácil. Meu Deus. Cadê ele? Cadê ele? Será que ele vai aparecer quando eu estiver morrendo? Eu já tô morrendo, na verdade. Eu já tô morrendo, na verdade. Eu sou o porém. Eu já tô morrendo. 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 Cuidado. Filha da puta. Filha da puta. Mano, o bagulho do Atreus me coisou Me distraiu, mano Olha, eu tô num suas like de repente? Que coda é essa, velho? Vai, sai daí Crieta! Crieta! Crieta, sim! Crieta! Socorro! Ajoelho! Um, perlau! Desgraça Mano! Mano, eu não consigo defender, velho! Isso não é possível Levanta, menino Tá foda aqui, velho Não é possível, mano Vou em face controle inteiro na minha boceta, mano Tá bom Deu nada, menino Tudo é uma impressão sua Eu não vou morrer de novo Pô, essa aqui tanto pega um atreus, velho Fodeu Meu Deus Eu tô sem rage, mano Mano, mas eu defendi Eu defendi Mano, eu defendi muito antes dela chegar ali Ótimo Maravilha Cari Que isso Mano, nem sei o que eu fiz Ah Oh, isso Mano, não sei o que eu fiz Mano, não sei o que eu fiz Caralho, velho Caralho, velho Sai de perto dele Caralho Caralho Nossa senhora Nossa, meu Deus, velho Mano, nem era difícil Eu só vacilei mesmo Funcionou Não acredito Agora o Ragnarok está do nosso lado O plano do Suort Funcionou As valquírias atrapalharam um pouco Mas aposto que a gente deixou o Odin preocupado Ele sabe que vamos atrás dele É É Pensa só A gente vai aparecer em Asgard E o Ragnarok vai começar a destruir tudo O Odin não vai ter chance A gente vai vencer A Groa tinha razão A Groa não previu que vamos sacrificar por isso Acho que ela só via as coisas maiores Isso vai funcionar, certo? Deve Eu ia falar alguma coisa, mas eu esqueci Meu Deus O que é isso? O que é isso? Caralho Você foi para os cara Ah, velho Caralho Você foi bifrostado Me quebrou Me quebrou Eu nem vi aquele cara ali atrás Se foder Vai, demônio Olha aquele penhasco O terremoto balançou tanto o lugar Que formou uma borda Porra Caralho O que é isso, velho? Mano, na moral Mano, na moral Vai dar nada para fazer isso Mas tá bom Tô na merda Sim Sim O outro terremoto Esse lugar vai desmoronar Se isso continuar acontecendo Poxa O que é isso? O que é isso? Meu Deus do céu Meu Deus Aí foi foda Não era para fazer isso, mano Mano, era para focar no mínimo Não acabei usando Não acabei usando Calma aí, gente Olha aqui a vida que eu não peguei Vamos, volta sim E ela vai quebrar Dá não Você tá quieto Quer dizer, você tá sempre quieto Mas tá diferente Achei que meus dias de batalha tinham acabado Eu esperava nunca ver o meu filho ir pra guerra Mano, o que é que eu faço? É, não desiste mesmo Também tem a porra de uma mira É, não desiste mesmo Meu Deus, o Aureo é sincronizadíssimo Meu Deus, puta que pariu, velho Porra, na moral, esse fogo me fodeu, minha vida tava na moral, velho Esse fogo me fodeu, na moral, vai se foder, mano Eu sei que a gente tá fazendo o certo O Ragnarok tem que acontecer O preço que nós e outras pessoas pagamos pela guerra é alto E só vai aumentar Vai valer a pena Oxi Só bora O que mais sabe da máscara? Só que era grande paixão do Odin Ele viajou pelo oceano ardente de Ai-Gir E entrou no coração da matrona silenciosa pra achar ela Perdeu todo o mundo que o acompanhava Mas parece que pra ele valeu O que? O que? Não Já resgatou os cervos? A árvore vai morrer se ficar enrolando Mas sem questão Tirando isso tudo Você sempre foi um esquilo incrivelmente grande e imortal Faltou dizer bonito Não, eu já fui um esquilo normal Do mesmo tamanho dessas versões espectrais de mim Eu era comum Encontrei a árvore quando a minha vida estava chegando ao fim Vítima de um ato aleatório de selvageria predatória Mas a árvore tinha outros planos para uma criatura insignificante como eu Mas já falei demais Vou deixá-lo em paz, Mestre Kratos Se eu tiver alguma novidade, serão os primeiros a saber Tá, eu vou pipir Bora Bora Eu tenho que entrar aqui na casa? Porque tá mostrando ali Vai ser colocado no amuleto de Yggdrasil Aumenta dano pouco a pouco do Kratos A desabilidade de gelo perene Uma dação Estão tudo melhor carregado Bom Ele falou que pode ser útil Então eu coloco nele Vou pegar esse aqui Vai Dá dano e dá ruim Eu consigo pôr alguma coisa aqui, não consigo? Fete Festa Eu Eu Vou pegar Olha Não consigo pegar mais porque eu não uso a lança, né? Aí, zeradíssima, agora só falta a lança, porque eu não uso. Não, calma, eu tenho. Você viu, Sindre? Sim. Ele não está num bom momento agora, mas quem é que está? Sinto muito, Lunda. Eu sei que você... Só me diz que você vai pegar o Odin. Me diz que você não vai deixar ele escapar dessa de jeito nenhum. Ele não vai. É isso aí. E se no processo você fizer um monte de buracos nele, em lugares onde ele nem imagina, vou ficar muito agradecida. Ô, maluco. Esse Odin está fodido na minha mão. O Odin está fodido na minha mão. Descobriram que estava incomodando a Helca? Ela sentiu alguma coisa e saiu correndo. Não. Vem a Helca. Vamos lá. O Odin estava em nossas casas. Comendo, bebendo, tudo. Vamos lá. Vamos lá. E se eu, na verdade, vou fazer umas missões secundárias, já que parece que está acabando. Vamos lá. Vamos lá. As essa palavra, mano, com a tua dona. Vamos lá. Do cu amplifier.